Ximene Osório traz as informações do núcleo de jornalismo. Oi Ximene, boa tarde. Olá Puz, boa tarde para você e para todos que assistem ao Jornal da Clube. Câmeras de segurança registraram roubo a uma lanchonete na rua Álvares Cabral, próximo ao teatro Pedro II. Dois bandidos, um deles armado, rendem um comerciante e pedem o dinheiro do caixa. Um cliente que estava no balcão é empurrado por um dos criminosos. A dupla fugiu. Quem tiver informações pode passar à polícia pelos telefones 181 e 190.